Em Coimbra, Mário Silva foi dado como morto pelo Serviço Nacional de Saúde ao tentar pedir uma receita para os medicamentos no Centro de Saúde de São Martinho do Bispo. O que sucedeu foi que eu na segunda-feira precisei de medicamentos, pedi ao meu médico particular que me passasse os medicamentos, ele foi para passar e não conseguiu. Na terça-feira voltou novamente a tentar passar e também não conseguiu. Foi verificado e na ficha no Sistema Nacional de Saúde eu estava dado como falecido, o atento falecido e portanto o sistema não deixava fazer absolutamente nada disso. Perante esta situação eu dirigí-me ao Centro de Saúde para saber o que é que se passava. E aqui no Centro de Saúde disseram, nós vamos tentar resolver o problema, mas isto não é daqui a Lisboa e portanto isto não está pronto antes de sexta-feira. Homem ressuscita ao fim de três dias. O último caso registrado no mundo foi há dois mil anos. O que é um caso raríssimo é de registrar, de que já me vieram dizer que isto já ocorreu, e que o último, o que é um caso raríssimo, eu ter ressuscitado ao fim de três dias, porque o último caso registrado no mundo foi há dois mil anos e o cidadão chamava-se Lázaro. O Ministério foram logo resolver a situação porque viram a comunicação social metida nisto. E neste momento eu já tenho a receita para os medicamentos. O caso já se encontra resolvido pelo Ministério da Saúde.